Olá, tudo bem com você? Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, eu vou te ensinar a fazer essa belezinha aqui. Essa bolsinha é um corte a chupetas. É uma peça muito prática, muito útil, muito utilizada também. Pra quem tá chegando agora e ainda não conhece, eu trabalho no ramo da maternidade. Sou apaixonada pela costura criativa, mas o meu corte mesmo é a área da maternidade. Então, eu resolvi trazer pra você aqui, olha, eu vou colocar pra você ver o que cabe aqui dentro. Ela é toda forradinha por dentro. É uma peça muito linda que eu vendo bastante aqui no meu ateliê. Ela fica dessa forma, vejam só. E tem essa argolinha pra você pendurar ela como um chaveiro. Na aula de ontem, eu ensinei a fazer essa decessé, essa frasqueira do bebê, vejam só. Pra quem não viu, é a aula anterior a essa. Eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição, que é uma peça que eu vendo muito aqui também. dessa daqui, inclusive, tem até o chaveiro dela, né? Então, que essa daqui vai ir junto, dessa forma. É uma peça que você vai vender bastante aí no seu ateliê. Se você não for vender, você pode dar de presente, pode usar como chaveiro, também porta-moedas. É uma peça muito prática. Ela é muito útil. Vejam só, essa daqui com a estampa de coroinha. Essa com a estampa de bailarina, que é a coisa mais linda. Espero que vocês gostem. A aula é super fácil. Se não tem molde pra imprimir, eu ensino a fazer o molde desde o início e toda a confecção, tá certo? Mas assim, você vai conseguir fazer ela aí na sua casa igual a essa, ou mesmo aumentar e diminuir o molde conforme a sua necessidade. Porque você vai ver como que eu confecciono o molde. Então, você vai ter liberdade pra criar a sua peça do tamanho que você quiser. Ah, e já aviso. Pra quem tem um pouco de dificuldade de concentração, meu filho participa comigo durante o vídeo. Então, às vezes, aparece ele conversando comigo, brincando comigo. Mas fiquem à vontade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, porque aqui tem aula nova todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. E antes de começar, já me fala aqui nos comentários de qual cidade que você está me assistindo. Eu falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu gostaria de saber de onde você está me assistindo e também, pra eu saber até onde esse vídeo vai chegar. Então, vem comigo, vamos ao passo a passo de hoje. Eu vou mostrar ela aqui mais de pertinho, pra você ver melhor os detalhes. Eu acho que não deu pra ver muito bem na hora que eu mostrei. E aqui tá a chupeta, aqui dentro, nosso porta-chupetas. O acabamento dele tem viés lá por dentro. É uma peça fácil de fazer. Então, agora vamos lá, vamos ao passo a passo. Vejam só como que ela fica, toda plastificada. Se você quiser assistir depois, você assistir esse vídeo, eu vou deixar o link dessas aulas, da aula dessa necessaire, a necessaire do bebê, a frasqueira do bebê, a farmacinha, né? Então, se você quiser aprender a fazer essa peça aqui também, eu vou deixar o link na descrição. Agora vamos ao passo a passo. Então, vamos ao molde do nosso porta-chupetas. Eu sempre faço o molde, porque aqui, meu dia é muito corrido, não tem como disponibilizar pra vocês o molde em PDF pra imprimir, tá? E eu não tenho scanner aqui, então não tem como. Não dá, assim, pra eu parar aí na lá na aula, pra colocar. Mas aí eu ensino todo mundo a fazer, pra todo mundo conseguir fazer o molde aí. Aqui eu peguei uma folha de papel a quatro, né? Ela mede aqui, olha, 30 por 21. Ela mede 30 por 21. O que que eu faço? Primeira coisa, dobrei ela ao meio. E aqui eu vou dobrar ela novamente ao meio. Aqui eu vou medir 5 centímetros. Vou colocar de cima e de baixo, que é mais fácil. A gente mede aqui, ó, 5. Vou riscar. Aqui eu vou subir 2 centímetros. E vou riscar. Dessa forma. Que agora eu vou subir 10 centímetros. A partir desse risquinho aqui, né? Então, 12 centímetros daqui de baixo. 12 centímetros. E vou riscar também. Então, dessa forma. Daqui aqui tem 5 centímetros. Desce o risco até embaixo, tem 12. Aqui tem 2. E vem até o final da folha, com 5. Certo? Aqui, na verdade, ele vem quase que 5,5. Então, esses quase 5,5 vai vir aqui assim. Até aqui. Que essa parte aqui é o do fundo que vai virar pra cima. Então, eu vou arredondar daqui pra cima. Que vai dar 4,5. Então, eu vou fazer um arredondado a partir dessa medida aqui. De 4,5 pra cima. Vou colocar alguma coisa pra arredondar. Essa parte aqui. Aí, aqui pra arredondar, eu vou utilizar essa régua aqui com raio de 5 centímetros. Olha, eu vou encostar, né, aqui na beiradinha, na lateral, em cima e vou riscar. Minha caída quebrou um pedacinho aqui. E aqui tá pronto o nosso molde. Nessa parte. Esse é o molde do nosso corta-chupeta. Aqui, olha, ele vai dobrar. E essa parte aqui vai subir. Certo? E agora, eu vou marcar a medida da parte de cima. Por que que eu vou tirar um centímetro pro acabamento, né? Que, olha, você vai fazer dessa forma aí na sua casa. Você dobrou aqui pra cima. Porque essa parte do molde vai vir aqui em cima. Certo? Aí, que é, você tira um centímetro nela. Que vai ser o da costura. Vou tirar aqui um centímetro da costura. Então, eu vou medir daqui até aqui do outro lado. Aqui, olha, você vai fazer isso aqui. Então, você vai medir essa parte aqui que ficou faltando. Aqui, olha. Tá aqui, terminou aqui. E você vai descer aqui um centímetro. Que vai ser um centímetro a mais pra costura. O que que você faz? Você vai passar a fita aqui em volta do seu molde. O meu deu dezessete. Tá? Deu dezessete. E aqui tem quatro. Né? Então, vai ser dezessete por quatro. Mas eu já sei que vai ter dezessete centímetros por quatro centímetros o folha. Aí, aqui já está cortado. Minha faixinha aqui do folha do canal do zíper. Quatro por dezessete. Eu vou cortar uma vez no tecido principal estruturado e uma vez no tecido de forro. E esse daqui é a mesma coisa. Uma vez no tecido principal estruturado e uma vez no tecido de forro. O zíper vai ter essa medida aqui também. Dezessete centímetros. Tá? Aí, deixa eu te mostrar aqui outro detalhe também. Se o seu tecido tiver sentido, a estampa, ele tiver pé. Aqui você emenda, né? Pra ficar frente com frente dos dois lados. Senão, um lado fica pro sentido certo e o outro lado fica de cabeça pra baixo. A sua estampa. No caso dessa daqui, não tem. Tá vendo? Ele é aleatório. A estampa dela tem pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. Não tem problema. Agora, se tiver esse sentido, por exemplo, se fosse todo assim, isso aí é partir o tecido ao meio e emendar e colocar um ao contrário do outro pra dar certo o seu molde. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou posicionar ele desse jeito, meu molde aqui. Aqui tem trinta centímetros de tecido. Aqui, olha, vai ser a conta de fazer. Vou posicionar ele bem pra aproveitar bastante meu tecido. Olha, a continha de fazer. Então, eu gasto bem pouquinho de tecido pra fazer essa peça. E eu vou tirar aqui também uma faixinha de quatro por cinco pra ser a alcinha do pingente da argolinha de chaveiro. Aqui tá o meu tecido, já tá estruturado. Aqui eu tô utilizando nylon acoplado. Ele é um estruturador bem fino. Aí, não é igual a manta resinada. Mas, se você não tiver o nylon acoplado, você pode utilizar a manta R1, a R2, o feltro, o entretelo, o TNT, o que você tiver aí pra estruturar. Porque nesse porta-chupeta específico, eu vou plastificar ele. Então, ele já vai ficar mais durinho. O que é que eu fiz? Que eu coloquei ela estruturada com nylon. Costurei ele em volta e recortei. E vou posicionar aqui no forro. Eu gosto de fazer essas peças que são mais arredondadas, que são pequenininhas. Eu gosto de costurar primeiro no forro pra depois recortar. Então, eu vou pegar meu tecido, posicionar do jeito que eu vou aproveitar melhor, né? Que o meu tecido. Vou alfinetar. E vou costurar aí todo lá na máquina pra só, então, depois recortar. Aí, eu já costuro bem na beiradinha pra dar certo. Aqui já tá todo alfinetado e agora eu vou costurar. Aquela já está toda recortada com o meu tecido de forro pregado. No caso dessa daqui, a minha cliente queda toda plastificada. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou posicionar o meu plástico na minha peça. Aqui pela parte de cima. Aquela com plástico pra fora. Então, eu posiciono bem o meu plástico. A gente não pode alfinetar porque senão vai ficar furado. Mas aí, aqui o que eu faço? Eu coloco uns grampos, esses pegadores. Pro plástico não sair do lugar enquanto estiver costurando. E aqui, a mesma coisa. Eu corto ele maior igual eu fiz com forro. Porque o plástico tende a deslizar enquanto a gente tá costurando. Aí, você pode costurar por cima, colocar o seu calcador de teflon. Ou então, virar ele pra baixo e costurar. Eu vou fazer dessa forma. Vou virar ele aqui e vou passar a tortura. E aqui, se você tiver etiqueta, nessa hora você já vai posicionar a sua etiqueta. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui algumas das minhas. Elas são aplicar etiquetas e recortes. Eles fazem, assim, cada etiqueta uma mais linda do que a outra, gente. Pode entrar em contato. Porque o preço é excelente. Envia pra todo o Brasil. Vale super a pena, tá? Não deixa de conferir. Pra quem ainda não tem. Ou mesmo pra quem já tem etiqueta, já tá acostumado a fazer. Dá uma olhadinha também. Que os preços, assim, são arrasadores. Eu digo que as coisas que eu indico aqui no canal. Tudo tem, assim, um propósito, né? Pra ajudar todo mundo. E, realmente, gente. Quem já tá acostumado a fazer a sua etiqueta. Entra em contato também com a aplicar etiquetas e recortes. Que vocês vão ver que os preços são, assim, absurdamente ótimos. Eu posso dizer que se não for o melhor do Brasil, tá entre os melhores, tá bom? E envia pra todo lugar. Pro Brasil inteiro. A taxa de envio é desse tamanhozinho também. Vale super a pena. Aqui eu vou utilizar uma etiqueta tipo bandeirinha. Aqui atrás tem... Aqui na frente tem a minha logo. Atrás tem meus dados pra pessoa entrar em contato. E já vou posicionar ela aqui embaixo. Eu vou subir aqui um centímetro e meio. E vou pregar a minha etiquetinha. Eu vou deixá-la dessa forma. Aqui eu já vou fazer também a parte da alcinha do meu chaveirinho. Vou dobrar o meio. E vou dobrar o meio novamente. Dessa forma eu vou passar a costura de um lado e do outro. Nessa alcinha. Ficou assim. Já vou posicionar ela aqui dentro. Eu prefiro já passar aqui dentro do elozinho do que depois ter que abrir ele com alicate e passar. Então, eu já faço isso aqui agora. Eu já passei. Eu venho aqui no corpo do meu porta-chupeta e acho o meu meio. Essa parte aqui, essa alcinha, vem sempre na parte de trás. E a etiqueta ali eu coloquei ela pra frente. Pra ela aparecer na frente, na lateral. Aqui vai ficar assim. Aqui atrás, tá? Minha argolinha. E ele vai fechar. Fica dessa forma. O que eu vou fazer agora? Aqui já está o meu canal do zíper. Eu não partilho ainda ao meio, não cortei. O que eu faço? Eu venho aqui e vou dar um risco. Eu vou riscar com o mapes pra você ver. Você vai medir. Ele tem quatro centímetros, né? Então, você vai marcar metade dele. Que no caso é metade, dois centímetros. E vai riscar. Eu vou riscar meus dois centímetros nele todo. Fiquei assim com o lápis pra dar pra vocês verem. O que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura do lado e do outro. Dessa marcação pra depois recortar. Olha como que ficou. Tá vendo? Aqui é mais fácil a gente fazer dessa forma do que cortar e depois ir pegando tudo as partes, as camadas que se separaram. Agora, o que eu faço? Eu vou cortar eles aqui entre essa costura. E agora já fica mais fácil pra pregar meu zíper. Então, meu zíper eu vou posicionar. Se ele tiver essa estampa, você cuida pra não pregar errado, né? A sua estampa. Pra não ficar um de um lado e outro do outro. Tenta ao máximo fazer com que elas se casem, tá? Pra não ficar todo trocado. Porque aí nada se encontra. Mas quando você consegue fazer ela casar, é melhor. Tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou posicionar frente com frente do zíper. Pregar e depois virar e rebater a costura. Aqui eu vou trocar meu calcador pro calcador de zíper pra ficar mais perto, um pouquinho mais rente do zíper, da cremalheira. Aí aqui eu vou colocar o tecido principal encostando no zíper, de frente pro zíper. Dessa forma. E vou costurar. Que eu coloquei o calcador de zíper, desse de zíper invisível, pra ficar mais próximo, né? Aqui a costura da cremalheira. Se você não colocar ele, que você for fazer com o tradicional, também dá certo. Porém, a distância do zíper vai ficar maior, né? Aí no final, depois que você pregar, você tem que refilar pra ficar da mesma largura dessa parte aqui. Vou pregar os dois primeiro e depois eu rebato a costura. E aí eu troco o calcador novamente. Ficou desse jeito, agora eu troco meu calcador de novo, pra poder rebater a costura. E agora eu vou rebater a costura, né? Que eu já preguei meu zíper. Vou rebater ela aqui. Aqui você pode utilizar o calcador de teflon, que é o mais indicado. Ou mesmo lubrificar essa parte de cima aqui do sintético, no caso aqui o plástico, com alguma coisa. Eu uso muito molho a dedo. Esqueça aqui, olha. Ele é como se fosse uma pomada. Bem, bem fininho. Que a gente comprou em papelaria. Ou você pode utilizar também o óleo de máquina, ou silicone pra máquina. O que que eu faço? Eu faço aqui, só deslize o coelhão. Pra poder passar a costura. Mas o Rocky tá falando com o Chase. O Rocky tá falando com o Chase? O que que ele tá falando com o Chase? Oi Chase, eu sou o Rocky. Oi, Rocky. Você tá passando mal? Eu não tô passando mal. Eu tô precisando de um remédio. 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 E eu sou... Agora eu vou posturar do outro lado também. Eu sou o do caminhão de lixo. Ah, você é do caminhão de lixo. Você cata os reciclados também. Aqui eu já costurei os dois lados. Agora eu vou pregar aqui o meu tecido principal. E aqui lembrando que o zíper sempre abre da esquerda pra direita. Então o cursor tem que ficar nessa posição. Eu vou pregar ele aqui. Frente com frente. E uma lateral. Você vai ver que ele vai se encontrar. Eu vou pregar em uma lateral. Depois eu prego na outra. Vou cortar esse excesso de zíper. E vou pregar um viete. Pronto. Acabou. Acabou, filho? Acabou, mamãe. O Jesse vai tomar banho. E o Rocky vai tomar banho. Todo mundo vai tomar banho? Sim. Na banheira de pregador. Na banheira de pregador? Na banheira de grampos. Na banheira de grampos. Que legal. Olha, tá me dando banho. Minha bolsa. Que legal. Olha, minha bolsa feia. Cheia de amiguinhos. Agora, antes de pregar aqui do outro lado, o que eu vou fazer? Eu vou conferir pra ver se essa parte aqui se encaixou direitinho. Agora, presta aqui sua banheira de grampos um pouquinho. Eu vou precisar de um pouquinho desses grampos. Olha, dos grampos. Deixa eu com os pequenos. Ó, pra você brincar. Tá vendo, gente? Dá pra gente trabalhar com a nossa criança. Né? E esse não atrapalha. Às vezes quer um pouquinho de atenção. A gente para um pouquinho. Brinta, conversa. E volta a trabalhar. Essa é a nossa realidade, né, gente? Afinal de contas, a gente tá no meio de uma pandemia. Oi, meu amor. O Chase parou na casa do Roque. Ele parou na casa do Roque? Sim. E o Roque falou... Desce! Por que ficou na minha casa? É? Por que ficou na minha casa, Chase? Ele tá falando por que ficou na casa dele? Por quê, Chase? Vai tomar seu banho, Chase? Aqui, ó. A gente vai conferir primeiro pra ver se não vai precisar de diminuir um pouquinho. É melhor a gente conferir antes de pregar. Vale a pena a gente ter esse trabalhinho aqui de conferir. Antes de pregar, pra ver se o molde ficou certinho. Aqui, olha, tá vendo? Eu vou diminuir aqui meio centímetro no canal do zíper, tá? Nessa parte aqui eu não vou diminuir, não. Nessa linha aqui eu não vou diminuir, não. Vou diminuir aqui no canal do zíper, meio centímetro, olha. O meu pezinho de máquina é exatamente um centímetro. E aqui eu posso medir que tá sobrando aqui um centímetro e meio. Olha lá. Um centímetro e meio. Então, eu vou diminuir aqui meio centímetro desse lado aqui, que vai dar certinho. Oi, filho. Azul e verde. Eu quero verde. Verde é o meu. É o verde é o seu? Então, eu não posso ficar com verde? O verde é o seu qualquer. Então, eu quero azul. Mas não é o azul. Agora eu posso ficar com verde. Agora eu vou pregar aqui, fechando. Então, eu quero azul. Eu quero azul. Então, eu quero verde. Não, o verde. Obrigada. Deixa eu colocar ele aqui pra ele me esperar. Ó, aqui tá passando mal. Não, não estou. Agora eu vou pregar o viés nessa parte também. O de dente ou daqui? Qual? É a patinha que tá doendo. Ah, tem que ser outro. Ah, tem que ser outro lugar? A patinha, o dente ou daqui? Daqui aonde? Daqui. Ah, então é o dente que tá doendo. Não. Dente ou daqui? Daqui. Ah, tem que mudar. Tem que mudar? Desce ou desse? Desce. Tá de quê? Da barriguinha. Por quê? Porque eu comi muito. Agora eu vou acabar de pregar essa parte aqui. Ó. Agora ele se encaixa. O rock, cadê você, rock? Escondido, rock. Escondido, Tchueck. Escondido, Tchueck. Vem cá, Tchueck. Vem cá, Tchueck. Você pode abrir seu zíper pra não te atrapalhar. Na hora que você for desvirar. Tchueck. Essa parte aqui sempre vai ficar virada pra baixo. Vai lá, não, Tchueck. Tchueck, Tchueck. 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 Vai tomar seu banho, Tchueck. Vai tomar seu banho, Tchueck. Tchueck, tá precisando tomar banho? Sim, Tchueck. E o Guilherme? Eu sou lavador de cachorro. Ah, você é o lavador de cachorro? Sim. Então tá bom. Vai tirar os brancos da cama do Roque. E a gente cansou direitinho. Da cama do Roque. Da cama do Roque. Da cama do Roque. Como eu estava falando, é se impossível a gente trabalhar com a nossa criança aqui por perto. A gente tem que dar um pouquinho de atenção. Tô bom, Tchueck. Obrigada. Não tem nada. Não põe o Roque pra dormir. Não põe o Tchueck pra dormir. Não põe o Tchueck pra dormir. Tchueck, dá um pouco, Tchueck. Tchueck, tá um pouco dormindo, Tchueck. Oi, Tchueck. Você está bem, Tchueck? Muito bem. Eu sei que é uma madeira pra você dormir. Vocês estão colocando a mão na frente, olha, nesses lugares onde é bem grosso. Pra não correr risco de quebrar a mão na gente, tá? Tchueck, quer que é uma madeira, Tchueck? Tchueck, quer que é uma madeira? Você quer, Tchueck, um pouquinho? Do jeito que eu vou... Do jeito que você gosta, Tchueck. Do jeito que ele gosta, uma madeira? Como que é a madeira dele? Ah, eu tenho que voltar no... Tchueck. E aqui é o amigo do Tchueck. O amigo do Tchueck. Muita gente fica na dúvida se dá pra gente trabalhar tendo criança, às vezes abre mão de um serviço, pra cuidar do filho. Então, a gente dá pra trabalhar com o seu filho ali do lado. E eu digo porque eu trabalho, sabe? E olha que a minha rotina não é só o mesmo. E eu trabalho com ele aqui do meu lado o tempo todo. Que agora eu só vou cortar esses excessos e vou passar o viés no restante. Quer uma madeira? Eu quero. Agora eu vou pregar o viés, vou abrir ele, passar a costura nessa dobra, deixar sobrando um pouquinho aqui pra fazer o acabamento. Escate, 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 escate. Eu abri, dobrei? Vou dobrar novamente e vou passar a costura. Fechando essa parte. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem. Vamos ver. Dois Somos dois Somos nós É o Chase e o Rocky Ah, é o Track Ah, é o Track? A gente quer o Chase e o Rocky Vamos sair da cama Aqui, você vai Vira para dentro, aqui no final Cama Aqui é dois Oi, Rocky Oi, Skye Oi, tudo bem? Oi, Skye Ficou fazendo a mesma coisa aqui desse lado Rocky fala Eu não sou o Skye, fala Eu não sou o Skye Cai no seu rock Cai no seu rock Cai no seu rock Contega ele não Contega ele Cai no seu rock Prontinho Olha só como ficou Aqui do lado de dentro Cortar esse excesso de bom Aqui Escute Cortei os excessos Ficou dessa forma aqui do lado de dentro Agora é só de girar Ai, deixa eu te mostrar Quando a estampa tiver sentido, né? É igual essa daqui Você espelha Uma na outra De frente E costura na parte de baixo Para fazer para a necessaire Ficar no lado certinho Olha aqui Eu espelhei o meu tecido, né? Frente com frente Costurei reto Ficou dessa forma E agora aqui Eu corto o meu molde Desse jeitinho Eu coloco aqui, olha A emenda bem no meio da dobra Do meu tecido Que aí vai dar certinho E esse foi o resultado Do nosso passo a passo Eu vou medir ele aqui Para você saber Qual que é o tamanho Das dimensões finais Desse nosso porta-chupeta Ele tem aqui Nove centímetros de altura Oito centímetros e meio De largura E três centímetros De profundidade Tá certo? Então esse é o nosso Porta-chupetas Como eu disse lá no início Você pode vender também Como porta-moedas Se você não quiser Entrar aí nesse ramo Você pode colocar aí também Como porta-moedas Dá para você colocar aqui Uma alcinha E fazer como se fosse Uma mochilinha Também Porta-moedas Que fica bem legal É só aumentar Fazer essa alcinha Que eu coloquei aqui Do chaveirinho Fazer duas delas maiores Que aí você pega Uma aqui em cima Sai de um lado aqui E pega do outro lado Aqui embaixo Que ela vira uma mini mochilinha Que fica linda Fica um espetáculo Eu sou apaixonada Pelas miniaturas Então sou suspeita para falar Essa daqui foi do safari Aqui aparece pouca coisa Porque a estampa Desse safari Que é grande Que é essa estampa aqui Na verdade Esse daqui é dessa estampa Desse safari Essa daqui já aparece mais Que é essa coroinha Essa coroinha rosa Que ele é muito lindinho também E essa é da bailarina Essa aqui foi a que nós fizemos Durante a aula Eu espero que você tenha gostado Do passo a passo Se você gostou Já comenta aqui pra mim Aqui embaixo Que eu vou adorar saber E me fala também Não esquece de me falar De qual cidade Que você está me assistindo Eu falo aqui De Belo Horizonte Minas Gerais Todo mundo sempre me pede Uma sugestão de preço de venda E eu sempre digo Gente A sugestão assim De preço de venda Varia muito De acordo com o preço Do seu material Com o preço Assim Com o valor Que você quer receber No final do mês Varia uma série de coisas Não é simplesmente falar Ah vende por tanto Vende por 5 reais 10 reais 20 reais 30 reais Não é só isso A gente tem que saber Calcular o preço do tecido Da gente Quanto daquele tecido Que a gente gastou E quanto que é A sua hora trabalhada Ali em cima daquilo Você ainda tem que colocar O desgaste da sua máquina A sua conta de luz Dividida ali Por todos aqueles dias Trabalhados Pela hora trabalhada Pelo tempo que você Gastou pra fazer Os seus impostos Se você é microempreendedor Individual Ou se você é ME Aqui no nosso caso Nós somos ME Então os impostos São diferentes Mas a gente tem que Calcular tudo isso Pra você ter uma ideia Ou uma noção Mais ou menos Lembrando que aqui em Belo Horizonte O tecido Tem um valor muito acessível Então aqui Eu posso vender Um corta-chupetas Desse daqui Por 20 reais Eu vendo bastante Por 20 reais E pra mim vale a pena Eu lucro bastante Nessa pecinha Nessa miniatura E é isso Espero que vocês tenham gostado Da aula de hoje Se você gostou Já me fala Já comenta pra mim Que eu vou adorar saber E essa semana Ainda tem peças maravilhosas Vindo pra ele Aliás Com todos os dias Não é mesmo? Porque aqui tem aula nova Todo dia Mas essa semana Como eu tenho Algumas encomendas específicas Então eu resolvi trazer Todas elas aqui pra vocês Que assim Quem sabe Você pode aumentar E mostrar Na sua casa Ou no seu ateliê E tem encomendas dessas também Não é mesmo? E aumentar E sua fonte de renda Eu espero que você tenha gostado Um beijo Que Deus abençoe grandemente Traga muita luz No seu coração E eu te espero Que amanhã Às 18 horas E 18 minutos Pra mais um passo a passo Fiquem com Deus